Salve rapaziada, infelizmente um vídeo triste, eu não sei se eu mato esse cara aqui, ou se eu mato esse daqui, ou se eu mato esse daqui, porque você participou também, então o fumo vai entrar no brioco de todo mundo. Quebraram a minha moto antes de eu gravar vídeo e antes de eu andar com ela. Quem que é capaz disso? Você tem prova? Você tem prova? Eu vou puxar nas câmeras, vou deixar aqui a câmeras dos motos. Deixa ele se gravar lá. Rapaziada, é o seguinte, infelizmente, olha, os meninos colocaram aqui a coisa colocada aqui, e tipo assim, beleza, eu fiz um story, né? Vamos ligar a moto? Vamos ligar. Aí ligou a moto, fiz um story na moto, pá, nossa, olha que da hora a moto. Falei que dá uma voltinha pra ver as marchas e tudo, né? E andou com a moto, pá, amiguinho, andou com a mão lá, pá, 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 pra ver como que tá pra gravar o vídeo. Chegou aí que o amigo começou a tirar de giro, pá, 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 a moto explodiu. Vocês querem saber o porquê que explodiu? A moto não tinha óleo. Aí lascou, hein? Quem? Quem não colocou óleo na moto? Quem não colocou óleo na moto? Você lembra? Teve um caso desse, com pila. Verdade, mano. O pila quebrou o motor. Ele levou bastante. Você lembra que ele pegou, o motor travava, aí tipo assim, ele destravava e continuava. Pô, mas tava lá para o Oriente no ralo, assim, quando encontrou lá no meio do caminho lá. Nossa, foi da hora. Só durou um pouco. Pra falar que não tinha óleo, tinha só um óleo que foi lubrificando. É, porque tipo assim, montou o câmbio e lubrificou. Aí quando ficou, jogou um óleo pra cima. Então tinha um óleo que lubrificou. Então devia ter um cemielo de óleo ali. Mano, arregaçaram o motor. Olha aqui. Alguém saiu aqui, ó. Ó. Alguém botou a sala aí. Só passar um Durepods aqui e funcionar de novo. Alguém saiu aqui, rapaziada. Então... Alguém deu oi. É... Infelizmente aí o motor faleceu antes do vídeo, mano. O motorzinho sem óleo deve ter ficado uma beleza por dentro, né? Porque aqui já tava vítima. Ó. Olha aqui, ó. O bocadinho tá seco, mano. Não tem uma gota de óleo. Ó. Mano. Ô. Vou falar pra você. Ah, então vem aqui na Amazônia. Não, não tô triste. Não, chega aqui, mano. Não tô triste. Puro metanol. Puro metanol vindo aqui, ó. Ó. Só combustível, ó. Não vem um bico de óleo, mano. Só com... É por isso que o motor não vazou óleo. Ah, é. Porque não tinha óleo. Por isso que não. Falei, nossa, que motorzinho em filé, mano. E um motor vacilinário dessa. Não vazou um óleo, mano. Não vazou. Lógico que não tinha óleo. Vai vazar como? Até o pedal travou, ó. Sabe o que vai ser o tipo do vídeo? Ah. Nego bala quebrou o motor. Pode trocar, mano. Vê agora. Quem que é o culpado? Eu? Ah, pode ser o culpado. Pode ser eu, que eu mando ele ser ligado. Pode ser o... Lá tem uma rota que ninguém viu, né, mano. Ligando, né. Falar, não tem óleo. Não, ele nem estava aqui, mano. Por quê? O que aconteceu, rapaziada? A gente pegou o motor do... 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 Do caçamba aqui. E jogou no quadro, mano. E aí foi para o carburador. Foi para o encapamento. Foi para o caixinho, mano. E o óleo? Ninguém lembrou do óleo. Pode ir desmontando já? Pode ir desmontando. Então, rapaziada. Espera os caras desmontarem aqui. Vamos ver o arreganho que ficou, mano. Beleza? Mais volta aí, já. Poneguinho. Tá. Você tá pronto? Rapaz. Tá pronto? Só sei que o fumo entrou, né. Nossa, mano. É... O comando tá inteiro, pelo menos? Tá. Esse comando aí... Esse comando aí é relíquia, hein. Esse comando é das antigas, hein. É. Esse comando é das antigas, mano. Oi, já tô quebrando as coisas aqui. Ó, as vo... Ixi, aqui quebrou, ó. Só tô sentindo solto já. Quebrou aqui. Ih! Aqui vai, arranca, arranca, arranca. Rapaziada do céu, mano. Deixa eu descolar aqui. Olha aqui o furaco, mano. Deixa eu descolar aqui, caramba. Olha aqui o furaco. Descola, vai. Ai, misericórdia. Ai, não quero ver, não. Ai, Celinho. Você chegou na hora errada, Celinho, caralho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai dar merda, capitão. Ô, Celinho, você chegou bem na hora errada, bicho. Eu vim conferir a... Ai, o pistão tá inteiro. Ai, o pistão tá inteiro. Ai, o pistão tá inteiro. Putz. Travou o pezinho. Ih, mas tem um buraco fundo ali, já? Dá pra ver? Não, o pistão tá inteiro. O pistão tá inteiro. Ih, tem nada ali, ó. Inteiro pó. Putz. Não vou mostrar aqui ainda. Eu quero mostrar só o cabeçote. Putz. Nossa, que ba... Nossa, mano. Parece que passou um torno aqui. Nossa. Que bagaça. Ainda bem que não era vela brisca, hein? Ficou. Caiu um foguete aqui em cima de bico aqui, ó. Nossa. Mano, mostra de novo pra galera ver. Caiu um foguete de bico aqui no cabeçote, mano. Misericórdia, rapaziada. Parece que a válvula que tá faltando aqui, ó. Entrou aqui, ó. Nossa senhora. E agora aqui, hein, rapaziada? Quem quer ver, levante a mão pro alto. Putz. Que bagaceira. Nossa senhora, mano. Ó. Nossa senhora, os liquidificadores aqui. Ô, Rick. Tá lá no negócio aqui, mano. Ô, eu li um comentário ontem do vídeo lá em Goiânia. O cara falou assim. Mano, neguinho tão acalete pro pino de ferro. É, mas... É, cupido de alumínio. Pai, puxa o cilindro pra nós ver. O bagaçamento. Ah, pá. Deixa eu falar um negócio aqui. Tá parecendo um passado de uns aí, viu? Passar com os negros? Putz. No vídeo anterior ele falou assim. Nossa senhora quando o motor quebrou. Aqui, quebrou o pino. Nossa, quebrou o pino, mano. Mano do céu. Agora eu vi que eu tô com tudo. Bateu recorde. Rapaz. Cupido de ferro. Deixa eu falar um negócio aqui, ó. Quebrou o pino, mano. Do pistão, louco. O bagulho realmente faltou óleo mesmo. A biela fundiu aqui no pino, ó. Fundiu, neguinho. Fundiu, mano. Realmente faltou... Não, não faltou óleo, né? Não tinha óleo. É, tinha um pouco. Na verdade, ó. Os caras colocaram óleo no câmbio. Colocou óleo pra lubrificar o comando em cima. Quer dizer, acho que uns 100ml de óleo ele gastou pra lubrificar o motor pelo menos. Aham. E ele deixou a embreagem banhada no óleo. Mano. Mano. Vai. É a biela. Não é um pedaço. Pô, essa moto há dois dias. Filho. Ó, Celinho. Essa moto tem dois dias. Nós ligando e andando sem óleo. Pô, pode tirar. Mas você não percebeu? Como que eu não percebeu? Tem tanta coisa pra tirar. Tem tanta coisa pra fazer na minha vida, bicho. Certeza? Com certeza. Nossa, a camisa tá inteira. É nada. Tem camisa inteira mesmo? Essa lateral tá... Tá. Vixe, não, não. Tá tudo. Tá zerada. É nada. Tá zerada mesmo, né? Não. Ah, miséria. Tomar no meio do brioco. Ih, que pedaço é biela mesmo. Nossa. Bielinha fersa. Mano, os anel tá inteiro. Mano, dá nem pra saber o que que é aqui e o que que não é, mano. Vamos arrecadando aqui, vai. Nossa senhora. Ajuda isso ali. Ajuda a tirar o seu pedaço. Nossa, a biela fersa, hein. Então. Nossa, mano. Você já viu uma biela fersa desse jeito? A válvula. Ó. Ó a válvula aí. A válvula. Nossa, vai dar uma thumb legal isso aqui, hein. Ó o pedaço da biela. Guarda aí que a gente vai montar. Guarda aí pra nós solda. Vê se o Cauê... Pô, chama o Cauê lá em cima. Chama o Cauê lá. Vê se... Vai falar pra ele se ele consegue soldar o bagulho. Ele tá lá fora. Ele tá lá fora? Ele tá lá fora. Ih, escapou a trava do pistão. Ah, agora. Vai saber o que que aconteceu agora? Logo o pistão diluiu. Isso foi uma culpa daquele chiquinho, mano. Desgraçado, mano. Ele falou assim, é. Uma acelerada que você vai dar vai quebrar esse motor. Troca esse pistão, velho. Lazarento, mano. Mano, sem maldade. Olha onde a biela entrou, mano. Nossa. Olha onde a biela entrou aqui, ó. Nossa, olha a biela da farsa que aconteceu. Mano, ela entrou e com força, mano. Nossa senhora, se o Roberto estiver vendo isso agora, ele vai me xingar só um pouco. Olha. Nossa, a biela aqui. Pô, a biela entrou, mano. Cauê. Nós arrecadou os braços da biela, mano. Você não consegue soldar de novo, não? Não sei. Consegue? Sim. E o pistão, dá para levar soldar de novo? Vamos fazer um vídeo reconstruindo os pistão de volta? Ah, não dá não, hein? Não dá sim, hein? Nada é impossível. Só não tem, só não tem jeito para morte. Tipo, isso daí tem? Ah, não. Esse aqui já morreu, já. Morreu? Esse aqui morreu. Ó, a quarta vez que você vai recuperar essa carcaça agora, hein? Pior que a solda aguentou. O que não aguentou foi aqui, ó. Ah, mas a biela forjada entrou entrando. Olha onde eu recorcei com a solda aqui. Ficou frio, mano. É mesmo, né? Reforçou tudo aqui, rapaziada, de solda, ó. Mano, os caras não fez comigo, não. Pera aí, agora é a hora da verdade, neguinho. Esgota o óleo ali. Sério, esgota o óleo aí. Esgota o óleo aí. Neguinho vai esgotar o óleo aqui, rapaz. O que você vai fazer? Vai tentar se travar? Tá graça ali o negócio para nós esgotar o óleo? Ah, lá embaixo está onde? Ah, pega o baldinho mesmo. Não tem um baldinho vazio aí? Rapaziada, vamos ver se realmente... Será que tem motor... Será que tem óleo? Será? Quero ver mesmo. Se tiver óleo... Beleza. E agora? Vai, pode tirar, pode tirar. Vamos ver essa linha. Agora é a hora da verdade. Hum, quer ver essa óleo do bagulho mesmo? Ixi! Ó, bem do valeu de ciência, viu? É o óleo que ele colocou nos bagulhos, mano. Olha aí, rapaziada. Só lubrificou, só. Olha aqui o óleo que saiu da fã. Tem metanol no meio, viu? E... Puta, você revelou... Ah, não, a gente falou que a moto era metanol mesmo, né? É, não, é. É, porque a gente estava... A moto estava dando excesso, então isso daqui é o que... Mano, tem mais metanol dentro do motor do que óleo. Porque olha o óleo que tinha de ciência. É óleo lente? Não, esse óleo aqui, ele lubrificou o cano, ele banhou a embreagem dentro do óleo, ele jogou óleo aqui no comando, tá ligado? É, para dar partida seco, né? É, ele foi montando e lubrificando as peças. Então, pode fechar essa linha. Olha aqui. Isso daqui é o óleo que ele lubrificou aqui, realmente, isso é o óleo daqui, ó. Isso daqui, rapaziada, é o óleo da cumbuca aqui, ó. Ó. O óleo da cumbuquinha aqui, mano, ó. É, pode voltar o óleo para a cumbuquinha de volta. Aí, ó. Misericórdia, viu, meu? E agora, Celinho? E agora ela chora. Não, agora você imagina se é um motor de clientes daqui. O cara gastou dois mil reais. Olha como ela está tentando voltar a biela para dentro, ó. Deixa eu ver, mostra para a galera aí. Olha aqui, ó. Já fudeu tudo já mesmo? Ó, ó. Puta porra. Olha aí, rapaziada. Tem que tentar destravar a biela ali, mano. Biela? Não vai sair daqui a biela, mano. Não, não vai sair mais não, mano. Tem que abrir o bloco mesmo. Nossa, olha aqui, mano. Nossa, mano. Diluiu, mano. Dissolveu, mano. A biela entrou, mas entrou com força aí, mano. Nossa senhora. Ô, Celinho, fiquei sabendo que você tem um pistão lá para fazer uma doação? Tem um pistãozinho lá, filé. É? Pode revelar? 80 e todos? 80 e todos. Fala para a galera aí. 84 milímetros. Então é assim, ó. A lê é quando quebra, vem mais forte, né? É isso mesmo. De 79 vai para 84, 5 milímetros? 54, 5 milímetros. Então é isso aí, então. Nós vamos montar um 84, que agora é só de raiva. Tem um cabeçote aqui também? O que é isso aqui? O cabeçote já tem aqui, ó. O cabeçote já tem aqui, ó. O cabeçote já tem aqui, ó. Especial, hein? Top. Top esse cabeçote aí. Gostou? Oxi, top demais. Filé do boi. E agora? Quem que, ó... Se você não fazer doação, você vai ter que comprar do seu pistão, né? Não é, vai ter que comprar. Então quem que vai comprar, o neguinho ou... O ratoeira? Eu vou fazer, ó... Eu vou fazer um negócio justo. Para vocês dois. Claro. Vamos rachar nós três. Já era. Fechou. Quanto que é o pistão, Celinho? Apenas R$500,00. R$500,00? R$500,00. R$500,00. Ó. Então, já vai dividir em três aqui. Já vou colocar na folha de pagamento ali. Beleza? No dia de hoje. Amanhã é feriado. R$300,00. Me vende a moto logo. Então, rapaziada, esse daqui... É... Né? Aconteceu um... Precavido aí. Aconteceu um precavido. Foi aqui, mano. Ninguém imaginava que ia acontecer isso. O neguinho tá tendo... O neguinho tem dois de comer. É... Realmente... É... Não vamos culpar o neguinho. O neguinho não teve culpa. Que o neguinho... Mas a moto aguentou, hein? Mano, você já se gravado. A moto não andou dois dias com a senhora? Tem... Tem nas câmeras. Vamos ver se eu pego... Vamos ver se você consegue... Nós andamos na moto, mano. Nossa, a moto andou dois dias. Será parada um monte. Regulou no carburador. De manhã eu acelerei. Acelerei com os dois carburadores. O que mais limpou foi o queirinho. Será que o queirinho... Mano, mas limpou. Queirinho por último rim melhor. E ela não apresentou nenhum barulho, né mano? Nossa, eu falei isso. Queirinho por último rim melhor. Agora tá aqui. Queirinho por último rim melhor. Nossa, mano. Você colocou o queirinho, ó. Ela acaba cobrindo. Mas sabe o que durou aqui? Que você ficou no motor inteiro com a cumbuquinha lá, ó. Olha o tanto que você odia. Olha aqui. É o óleo da cumbuquinha. Olha aqui o óleo da cumbuquinha, ó. Você mesmo, ó. Novinho ainda. Aqui o óleo da cumbuquinha. Verdade. Top. Mas tá bom. Se eu não vou te desculpar porque você jogou o motor no quadro, né? É. Quer dizer... Então o neguinho foi intruso e ligou a moto. Nem pediu. Tá bom, rapaziada. Tá bom. Era um pistão usado mesmo. Pô, se você pegar um pistão desse aqui e colocar na bancada ali, ó. E vir com essa marreta e dar uma marretada em cima... Não quebra. Isso acontece o que acontece. Mano, eu fiquei com dó mais mesmo da calcaça, né mano? Carcaça tem outra ali, ó. Carcaça tem um pedaço. Cadê o pedaço? Nossa, misericórdia. Aqui o pedaço, ó. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai desmontar. Vai recuperar. Aqui, ó. Vai soldar aqui. E vai montar o pistão que o Celinho vai... Amanhã eu tô aí. Trazer pra nós amanhã em 184. É nóis. O nego vai falar que não é quebrou porque quis. Como que é o motor desse porque quis? Sem pneu. Depois que ele deixa sem óleo, ué. Ai, não. Então não é quebrou porque quis. Não é quebrou porque quis. Quebrou porque quis. Rapaziada, então é isso. Se vocês gostou. Eu sei que vai ter muito xingamento. Mas pode xingar, né? Fazer o quê? Ótimo, né? Não é merece. Tá com dois só? Eu não consigo fazer com três, não. Olha lá. Pelo amor de Deus. Põe o Biggers. Tira, tira. Meu Deus. Tira, tira. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.